Olá, mulheres lindas! Sejam muito bem-vindas! Espero que vocês estejam gostando desse congresso que foi feito especialmente para você. Meu nome é Elisabeth Andrade e estou feliz que você esteja aqui assistindo a minha palestra. Seja lida de si mesma, como o autoconhecimento te levará a uma vida mais leve e tranquila. Você não precisa de nada que está de fora de você para ativar o que está dentro de você. Tudo, tudo, tudo está aqui e aqui. O que vocês acham disso? Porque o que acontece? Geralmente a gente fica preso às situações externas. É alguma doença, alguma situação. Ou assim, por exemplo, eu vou ser feliz quando eu casar. Ai, quando eu tiver o meu filho eu vou me sentir realizada. Não, você já basta. Tudo que está aqui, tudo que foi projetado para você. Quem é você? Isso já basta. Você não precisa de nada externo. de nada, de ninguém que esteja ali para encaixar algo em você. Nenhuma situação dessa. Seja material, seja por alguma pessoa. Isso não. Você já se basta. Tudo, tudo, tudo está aqui dentro de você. E você ativar isso, ativar quem é você, nossa, vai transformar a sua vida. Isso eu te garanto. Vou falar um pouquinho de mim. Quem sou? Eu tenho MBA em gestão estratégica de pessoas e 12 anos de experiência na área. Me formei em administração e assim que me formei consegui um trabalho nessa área de gestão estratégica de pessoas. E todas, todas as empresas que eu trabalhei era essa área. Recrutamento, seleção, treinamentos, acompanhamentos. Gente, eu amo essa parte. É uma parte de treinamentos. Foi aí que me deu aquele insight. Gente, para aí. E o acompanhamento também, que é muito importante. Eu ficava muito limitada entre o colaborador e a empresa. Por quê? Porque você não pode ficar tanto do lado de um quanto do lado de outro. Você precisa fazer aquela ponte, aquele... ser intermediário nessa situação. Isso chegou a algumas situações em que estava me bloqueando. Poxa, parece que eu quero ir além. Parece que eu quero mais. Isso está me limitando. Foi aí em que eu fui atrás do curso, né? De palestras e de terapia analista corporal. Foi aí que eu falei, gente, eu quero transformar vidas. E a análise corporal me transformou primeiro. Por isso que veio esse insight e falei, peraí. Eu quero ir para a vida. Eu quero é mostrar para as pessoas como que elas podem se encontrar, como que elas podem ser felizes do jeito que ela é. E final do ano passado, escrevi um livro. Sou coautora desse livro, Mentes em Perigo. Eu, mais 16 coautores. Nesse livro, a gente fala sobre técnicas de identificação para tratamento de ansiedade, depressão, estresse e burnô. Super recomendo, claro. E cada um na sua área vai falar um pouquinho sobre como que você pode trabalhar essas situações. Gente, estou muito, muito, muito feliz com essas minhas realizações e estou aqui para mostrar para vocês que você também pode. Você também pode ir além. Você consegue. E até você se tornar, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Cao Jung. Cao Jung é famoso. Você já deve ter ouvido falar dele. E ele fala sobre o inconsciente. Tudo, tudo está no nosso inconsciente. Eu li uma reportagem recente que fala que os pesquisadores fizeram, os pesquisadores estudando o cérebro e as suas conexões lá da Universidade de Montreal, Oxford. Tem uma outra, eu fiz uma anotação para não esquecer de falar para vocês. Colúmbia, Oxford e Londres, eles fizeram essa pesquisa e chegaram à conclusão que 95% de tudo que fazemos é o nosso inconsciente. Gente, 95%. Então, o falar, o andar, escrever, escovar os dentes, tudo é inconsciente que a gente faz. Então, a partir do momento em que a gente traz a nossa consciência do que está acontecendo com a gente, a gente consegue fazer viradas de chave. Porque senão, vai acontecer como Cao Jung falou. A gente vai chamar de destino. Ai, meu destino é esse. Você não viu minha avó? Minha avó ficou vírgula cedo. Meu marido vai morrer cedo. A minha mãe. Ai, minha mãe se divorciou. Eu vou divorciar também. É o meu destino. Gente, se você trabalhar o seu inconsciente e trouxer os seus problemas para o consciente, você consegue virar a chave da sua vida. Você consegue mudar isso. E não vai mais chamar isso de destino. Vai chamar de escolhas. Porque são escolhas que a gente pode fazer. E eu assisti a uma palestra muito interessante que ele fala, Marcio Michele, ele fala o seguinte, que a gente geralmente sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Por quê? Porque é o nosso inconsciente. Que se a gente tivesse realmente consciência daquilo, a gente faria e resolveria o problema. Muito mais fácil. E se a gente parar para pensar, não é que é verdade? Por que a gente leva, vai levando os problemas, situações da nossa vida? Porque estamos no nosso inconsciente. Quando a gente para e pensa e analisa situações, vem para o consciente, a gente consegue resolver de uma maneira muito mais tranquila. É isso que eu vou fazer para você aqui. É isso que eu vou te mostrar como virar a chave da sua vida. Como eu falei para vocês que 95% é do nosso inconsciente, está aqui. Tudo começa no nosso cérebro. Tudo, tudo, tudo começa a ser registrado, desde que ele é formado. Está ali no ventre da nossa mãe, começou a formação do nosso cérebrozinho ali pequenininho, tudo já começa. Toda situação que a mãe passa, já começa a ser registrado. E dentro de cada um de nós, existe essa consciência chamada criança interior. Tenho certeza que você já ouviu falar. E ela registra tudo, 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 tudo que está ao nosso redor. Toda maneira de sentir, de pensar e de agir. E dentro do nosso cérebro, vai se formando a mielinização do sistema nervoso. E esse conjunto de traumas, dores, recursos, que você cria ao longo da nossa primeira infância, ao longo dessa criação, te torna único. Te torna único. Olha que delícia isso. Torna ali o formato dos seus traços, da sua personalidade, o seu jeito de pensar, sentir, agir, e até mesmo o formato do seu corpo. Daqui a pouco eu vou falar melhor. O formato do seu corpo, conta como que a sua mente funciona. É por causa dessa situação aqui. Porque o nosso cérebro já começa a registrar tudo, tudo, e fica ali, no nosso inconsciente. 95% dele, né? E aí, como eu falei pra vocês, tudo começa na barriga da nossa mãe. Todas as situações que ela passa, sejam elas positivas, sejam elas negativas, vai interferir na nossa história hoje em dia. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que a mãe tava grávida, toda feliz, com o neném. Ela recebe a notícia que o marido foi demitido. Olha que situação chata. Meu Deus, um neném é caminho, meu marido sem o trabalho. Outro fica duro, fica resistente. O neném não entende o que tá acontecendo. Então, ele fica ali, já absorvendo essa situação externa, que tá acontecendo ali com a mãe, mas já fica registrado na cabecinha dele. E isso vai interferir lá na história dele, na vida, na vida adulta. E aí, por isso que a gente fala que aqui, no vento da nossa mãe, é onde a nossa história começa. É onde tudo começa. Peraí, gente. Eu não tô entendendo nada, Elizabeth. Traço de caráter, formato de corpo, gravidez. Calma, vou explicar pra vocês. Vou contar sobre os cinco traços de caráter da nossa personalidade. Todos nós temos. Por quê? Dentro da barriga da nossa mãe, já começa a se formar até o período de cinco anos. Todo esse período da primeira infância forma o traço da nossa personalidade. São eles que dizem como que vai ser o formato do nosso corpo, como que a gente vai pensar e como que a gente vai agir. Olha essa primeira fileira. são as etapas em que os traços vão sendo formados. A partir do momento que a criança vai passando por essas fases, vai havendo a formação dos traços. Embaixo, vocês estão conseguindo ver essas formas geométricas? São as formas do nosso corpo. Sim, eu vou explicar também daqui a pouco. as formas que o nosso corpo vai mudando na vida. A quarta é aquela fileira ali onde que a gente vai ter vamos ter as dores, vamos ter os medos, essas situações, que é no caso rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição de cada um dos traços. Este momento em que vai ser formado essas dores ou medos é... Vou dar um exemplo pra vocês. É semelhante à produção da pérola dentro da ostra. Lá no fundo do mar. Vocês já devem... Vocês sabem essa história, né? Com certeza. A pérola é formada a partir da ostra. A partir do sofrimento da ostra. Então, quando uma areia bate nela, quando ela bate num coral, quando ela sofre esses atritos, ela cria aquela pérola linda, maravilhosa, pra ela se defender. E aí, vem aquela última fileira ali, que são as nossas melhores qualidades. Então, a partir do momento das nossas dores, a gente vai obter as nossas melhores qualidades. Criatividade, comunicação, negociação, metódico. metódico é uma pessoa muito organizada e competitiva. Então, esse aqui é o cenário que eu vou... que eu trouxe pra vocês um resumo de como são os traços de caráter. Agora, eu vou explicar um pouquinho cada um. E eu gostaria que vocês visualizassem, porque eu trouxe imagens de mulheres, como elas são. lembrando que todos nós temos uma mistura dos cinco. Não tem como a gente falar assim, ah, você é só esse ou fulano é só aquele. Tem como. A gente é a mistura dos cinco. Uns mais, outros menos. Olha essa imagem. Traço esquizóide. Outro detalhe importantíssimo. Os nomes são nomes científicos dados por William Hatch. William Hatch foi um dos discípulos de Freud que falou pra Freud, Freud não existe só uma mente. Mente e corpo são um só. E aí, ele começou as pesquisas dele, começou a observar que pessoas com formato de corpo tinham uma maneira de ser, outra tinha outra, outra tinha outras qualidades. E ele começou esse trabalho junto com o Alexander Low que também finalizou da biogenética finalizou a composição dos traços, como eles são gerados, quais são as dores, recursos e tudo isso que eu acabei de apresentar pra vocês no slide anterior. Os nomes são nomes científicos e não estão ligados a nenhuma patologia ou nenhuma doença. Podem ficar tranquilas, podem respirar, tudo bem? porque daqui a pouco eu vou falar do traço psicopata não regalem os olhos. Vamos lá. Traço esquizóide. O nome é feio, mas é interessante esse traço. Olha que legal essa imagem. Então, a pessoa que tem esse percentual maior, ela vai ter esse formato de corpo mais magrinho, com o rosto mais alongado, geralmente com saboneteiras, geralmente, sabe aqueles ossos pontudinhos no quadril, desse jeito. O joelho mais em evidência, estes são os traços de uma mulher esquizóide, que tem um percentual maior. O que ela vai ter de qualidade? Capacidade de raciocínio muito rápido. Ó, papum, né, tendência, tendência para as coisas lógicas, para matemática, para coisas que associem essa rapidez de raciocinar. É uma pessoa muito criativa, pensar fora da caixa com ela mesmo. Olha, ela já olha assim, já consegue raciocinar, já consegue viver de uma outra maneira, e vai, e toca para a frente. um detalhe desse traço, detesta contato, gosta de ficar muito mais no mundo dele. Então, você fala para uma pessoa, uma mulher esquizóide, amiga, vamos sair, vamos não sei o que. Não, hoje eu não quero. Está tudo bem, ela não vai querer mesmo, porque ela gosta do cantinho dela, de ficar sozinha, não gosta de muito abraço, e está tudo bem ser assim. Se você tem esse percentual maior, fique tranquila, você é normal. E está tudo bem ser assim. O segundo traço é o traço de caráter oral. Olha a diferença, gente. A mulher com o traço de caráter, com o percentual do traço de caráter oral, vai ser mais cheinha, vai ser mais fofinha, ela vai ser, ela vai ter aparência muito mais jovem, é uma pessoa muito mais sensível, com facilidade de se conectar com as outras pessoas, é uma comunicadora nata. Nossa, gente, ela consegue falar, interagir com todo mundo, essa pessoa com esse formato de corpo tem o percentual do traço de caráter oral maior. Uma curiosidade é intensa demais. Chora, chora, às vezes nem sabe o motivo, e está tudo bem. E outra, se ela sente tristeza, ela fica muito triste. Se ela está feliz, ela está muito feliz. Ela é muito intensa, ela é aquela tipo que a gente fala, 880. E está tudo bem ser assim. Então, não cobre dessa pessoa o contrário, não cobre dela ficar sem contato. É semelhante a do traço esquizóide. E um detalhe, a dor que ela vai sentir, é a dor do abandono. Ela vai ficar com muito medo de ser abandonada. Por isso, desenvolveu essa parte da comunicação, de sempre estar ali falando com as pessoas, dando as pessoas por perto. o traço esquizóide, vai ter a dor da rejeição. Então, geralmente ele fica mais no cantinho dele, mais reservado, não gosta muito de dar as suas ideias, a sua opinião, porque ela vai morrer de medo de se sentir rejeitada. Tudo bem? Vamos para o terceiro? Olha essa imagem dessa mulher. O terceiro traço é o psicopata. Não é psicopata de filme, gente. Vamos lá. O que vai acontecer com essa mulher? Que traços ela vai ter? Quem tem o percentual deste traço psicopata no corpo vai ter um triângulo invertido. Olha a foto dessa mulher. Está vendo aqui o formato do rosto dela que faz um pontudinho aqui? Então, geralmente a gente vai observar isso no rosto, a gente vai observar isso no tronco, porque o tronco vai ser maior que a cintura e geralmente as coxas, as pernas na parte de cima maior e as canelas mais fininhas. Então, o corpo todo em triângulo nessa situação. Essa mulher vai morrer de medo de se sentir manipulada, então ela vai ficar sempre assim, com medo de o que aquela pessoa quer? Ela vai fazer um favor para mim, mas ela quer o que em troca? Então, ela vai ficar sempre com esse pé atrás. Porém, é uma negociadora nata, gente. Ela sabe, ela tem uma persuasão, pessoas com esse traço em evidência, gente, vem de tudo, vem de até o que vocês nem imaginam. é aquele dom de vendedor nato que a gente fala. É essa pessoa, ela vai articular, ela vai conseguir o que ela quer com essa, ela tem essa facilidade, ela tem esse, o olhar sedutor e tudo para que ajude, que ajuda ela nessa situação. Vamos lá. Um quarto traço, o traço de caráter masoquista, também, não liguem masoquista a masoquistas. Calma. Esse traço vai ter o corpo mais quadradinho. Gente, eu, impossível encontrar uma outra imagem, uma outra representante do traço de caráter masoquista do que a nossa querida Tiúma. olha isto, o formato do corpo dela é literalmente quadrado. Ela deve ter um percentual cinquenta, né, quarenta e poucos do traço de caráter masoquista. Toda quadradinha. Olhem, observem o rosto dela, como é mais quadradinho em relação a outra mulher que a gente viu. E este traço, geralmente, até o formato da bundinha é para dentro, é mais assim, encolhido. E uma característica muito marcante desta pessoa ela é muito forte, literalmente ela consegue abraçar o problema de todo mundo. Vocês já observaram isso? Geralmente avós, mães mais antigos têm isso. Querem pegar o trabalho, querem pegar os problemas de todo mundo e se esse masoquista não tomar cuidado, ela acaba ficando sobrecarregada. E um detalhe importante, essa pessoa não sabe dizer não de maneira nenhuma. Esse é um detalhe importante de carregar esse peso, de ser forte literalmente. e outro detalhe, vai ser muito organizado, vai ser super metódico. Organização é com ela mesma. Então, pode ficar tranquilo que ela vai ser perfeccionista nos detalhes, porque ela vai ser extremamente organizada, porque ela vai ter medo da humilhação. A dor, humilhação, é que faz gerar todas as qualidades nela. O último traço, o traço de caráter rígido, é aquela mulher toda harmônica que a gente fala. Ela tem os traços todos definidos, ela tem um olhar bonito, uma boca desenhada, a testa, comparado aqui os três terços da face, todo em harmonia. Ela tem aquela cintura, um corpão violão que a gente fala. Ela tem os músculos bem definidos. Então, é aquela mulher que vai na academia, gente, duas semanas, ela já está definida, ela já está linda, porque o percentual do traço de caráter dela maior é rígido. Então, faz com que ela tenha esse corpo, esse formato. Está fazendo sentido para você até agora? Vocês estão entendendo todos esses traços que nós temos? Todas essas misturas? Vou dar uma dica para vocês para clarear mais a mente. Assistam o filme Divertidamente. Esse filme vai mostrar direitinho como que esses traços agem dentro da gente. E fique tranquila se algum dia você agiu de um jeito, outro dia de outro jeito, teve um pensamento, outro pensamento, são os seus traços. Está tudo bem. No filme Divertidamente, lá na personagem principal, são cinco emoções que estão ali na cabecinha dela, que comandam a mesa de controle. Então, cada hora, um vai lá e pega a alavanca. Isso é tão bonitinho, tão interessante, que vocês veem que no final todos precisam de todos. É a mesma coisa, não tem como a gente falar assim, não, esse traço eu não tenho, este eu não gostei. Impossível. a gente tem que aprender e conviver com todos eles. E saber, claro, quais são os nossos traços, quais são os nossos percentuais para a gente ter uma vida mais leve. Uma outra maneira para eu explicar para vocês entenderem, clarear um pouquinho que você vai precisar respeitar quem você é. Respeitar quem somos. Olha que interessante. A ave não corre. o peixe não voa e o gato não nada. É a mesma coisa. Se eu tenho o meu corpo, o formato do meu corpo mais cheinho, eu vou ser uma pessoa mais sensível. Então, jamais espere de mim uma insensibilidade. Jamais espere de mim raciocínio rápido. É? Jamais espere de mim ser racional. porque eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque o meu traço é oral. É a sensibilidade, é a conexão. Bem como se a gente pegar o traço de caráter esquizóide e tacar o microfone nele, colocar lá no palco, vai saber o que fazer. porque ele não tem isso. O formato do corpo dele não conta isso dele. A mente dele não foi trabalhada para isso. Vai ter uma dificuldade enorme. E claro que ele pode até se sair, né? Lá, pegou o microfone e tudo, mas não é dele isso. É a mesma coisa que acontece aqui. Esta imagem eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho. Se eu pegar o peixe, tirar ele da água, jogar ele lá no alto, será que ele vai voar? Será que se eu pegar essa ave, tirá-la lá do céu e pôr ela no chão para ela correr, será que ela vai correr? Claro que não, gente. Cada um, vocês veem que ele tem um formato diferente, tem estrutura diferente. A estrutura do corpinho do peixe foi feita para nadar. As bexigas, bexiga natatória, né? As, as, é, natatórias também foram feitas para nadar. Bem como a ave. Não tem como a gente pegar a ave e fazer com que ela saia correndo. Ela foi estruturada para voar. A pena, a plumagem, a leveza do corpinho. Isso, gente, isso que é o gostoso da gente se conhecer. E o gato, mesma coisa. O gato também, gente, pode jogar ele na água, ele pode tentar nadar para sair daquela situação, mas não é o habitat dele, ele não vai conseguir fazer isso. o que ele faz de melhor é correr, pular, subir. É por isso que ainda falo brincando, tem sete vidas, porque ele pula de um lado, pula de um lugar enorme e corre de uma maneira que a gente fica impressionada. Cada um com o seu melhor, cada um com o seu recurso, cada um com a sua situação, cada um com o seu corpo, com a sua maneira de agir e de pensar. Então, não se cobre para ser diferente. trechos do livro Seja Líder de Si Mesmo foi esse livro que me inspirou a minha palestra que eu estou aqui fazendo para vocês hoje. Super recomendo, é um livro pequeno, fácil leitura, ele é ótimo. E eu gostei dessa frase que eu trouxe para vocês, a maior tarefa de um ser humano é ser líder de si mesmo e a maior tarefa de um líder é sair da plateia e entrar no palco da sua mente e ser autor da sua própria história. Sabe o que acontece? Lá no livro mesmo, Augusto Cury, ele fala, a gente não foi treinado para ficar no palco em nenhum momento. É, desde a nossa criação, da nossa infância, desde os nossos pais, avós, tios, ninguém foi criado para ficar no palco. Foi criado para ficar na plateia, que é muito mais fácil sair correndo, se esconder, colocar o culpa no outro. Não, mas foi fulano que falou assim. Ah, eu puxei fulano, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Não é mais fácil ficar na plateia? Porque no palco você tem que se mostrar. No palco você mostra a sua vulnerabilidade. Todos ficam de olho em você. Todos ficam tentando entender quem é você. Isso traz uma certa agonia quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe se liderar. por isso é uma tarefa muito difícil que ele fala aqui de sair da plateia e entrar no palco da sua mente. Mas hoje eu te convido a liderar a si mesma, olhar para dentro de você, enfrentar os seus medos. Eu tenho certeza que qualquer autor ou atriz almeja o papel principal. O papel principal na novela, em um filme. e por que na sua vida não? E por que na mente? Não? Geralmente não é assim. A gente corre, a gente tem muito medo de ser exposto. Mas hoje você vai aprender que a gente pode fazer essa virada de chave. Como posso me conhecer profundamente? muitas vezes nos tornamos prisioneiros da projeção do outro. Quando você não entende como você funciona, você não consegue se livrar do custo emocional. Você fica se cobrando e sentindo que precisa se expressar do jeito que o outro quer, do jeito que a sociedade quer. eu preciso emagrecer, eu preciso ter um corpo perfeito, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso engordar, eu sou muito magra, olha os meus ossos. Gente, o pior então, quando nós somos rotulados não só pela sociedade como pela família. você é assim porque puxou sua mãe. Não, você puxou sua tia, menina, para com isso, tá tudo bem, é assim mesmo. Gente, não tá tudo bem não, imagina, você é quem você precisa ser. E quem é você? A gente precisa entender, precisa descobrir quem é você, o que que tá acontecendo, você precisa se conhecer profundamente. Essa imagem eu gosto muito, porque ela é um pedaço de um espelho e a pessoa tá se olhando, mas ela tá se olhando num pedaço de um espelho. Tá vendo que não tá completa a imagem? Ela tá vendo parte do rosto dela? Então, eu preciso que você se conheça profundamente, saiba quem é você. E pra gente descobrir quem somos, olha que interessante, falando sobre análise corporal, o Arthur Aguiar, que ganhou o Big Brother do ano passado, era o único participante que conhecia os seus traços de caráter. Olha, os percentuais, ele fez e descobriu os percentuais dos traços dele. E assim, ele conseguiu, quando ele teve o conhecimento disso, olhar pros concorrentes dele e analisar. Conhecer o jogo assim, conhecer o jogo assim, pá, 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 e foi um por um. E ele conseguiu vencer a edição, porque ele se conhecia, porque ele tinha as cartas na manga que a gente fala, né? Ele sabia o que hora que ele podia agir de uma maneira, o que horas que ele podia agir de outro. ele tinha essa noção, essa tranquilidade. E eu falo pra vocês, você é quem você precisa ser. Ele foi quem ele precisou ser. Você é quem você precisa ser. Mas quem é você? Quais são os seus medos? Quais são as suas dores? Quem é você? Eu amo essa frase, gente. E essa outra aqui também. Ser você é a única coisa no mundo que é exclusividade sua. Entre oito bilhões de pessoas, você é única. Esta digital é única. Você é única. Olha que gostoso. Ser você é a única coisa no mundo que é exclusividade sua. Então, seja exclusiva mesmo. Se ame. Desse jeitinho aí, ó. Desse jeitinho aí que você é. Aqui são alguns depoimentos da análise corporal que eu faço. Eu separei só esses três aqui, só pra vocês verem um pouquinho como que é, como que é transformador já na primeira sessão a mudança da pessoa. Como que ela já consegue visualizar quem é ela e por que ela é assim. Porque tudo tem explicação. Sabe, o gordinho tem explicação pra ele ser assim. O magrinha tem explicação de ser assim. E tá tudo bem. E apresento pra vocês a minha mentoria Life. Só que eu quero falar pra vocês pra quem é essa mentoria. Essa mentoria é pra você que quer se conhecer mais num nível muito mais profundo. Essa mentoria é pra você que busca identificar qual a verdadeira raiz dos seus problemas. Sejam eles financeiros, relacionamentos ou demais. Nessa questão é tirar do inconsciente e trazer pro consciente pra saber qual o problema que tá te deixando dessa maneira. A mentoria é pra você que está em busca de uma transição de carreira. Você que está insatisfeito com a vida que tem levado. Gente, essa vidinha medíocre, mediana, você pode muito mais. Você, mulher, você pode brilhar. Essa mentoria é pra você que vive uma relação de dependência emocional e falta de ambição porque a dependência emocional suga isso da gente, não deixa a gente olhar, ter ambição pra vida. Essa mentoria é pra você que quer descobrir porque não consegue ter uma vida feliz, porque não consegue virar a chave da sua vida. Essa mentoria é pra você. Mentoria Life significa vida. Vamos viver. E eu quero propor pra você uma reflexão. Quem escreve a história? Vocês estão observando uma conversa com papel com várias mãos escreve O que é isso? 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 O que é isso?